quem tá falando pelo campus, essa semana aqui no meu canal é a semana do criativo do Facebook Ads se você quer fazer um anúncio no Facebook Ads, então essa semana todinha eu vou fazer vários criativos eu vou criar públicos, copies, então é só você chegar a copiar e colar, no caso eu vou deixar até o material tá, o material aqui pra você baixar, tá, você só entrar em contato comigo, tá, que eu vou te enviar esse material dessa aula aqui, tá bom, entre em contato comigo, vou deixar o link aqui embaixo, tá, você vai lá, clica entre em contato comigo e eu mando o material dessa aula pra você, tá bom, então essa semana toda vai ser a semana do criativo, criativo, o criativo é onde as pessoas erram, né, e acabam não ganhando dinheiro dinheiro, né, acabam investindo no Facebook Ads e não ganhando dinheiro, mas eu vou te ensinar essa semana todinha, né, como você fazer um anúncio de afiliado, como você fazer um anúncio de um serviço, um serviço seu, que você presta, né, vários serviços assim, eu vou colocar, eu vou colocar produtos físicos do SmartPlace, né, do Amazon ou do Mercado Livre, enfim, qualquer produto que você venda, eu vou mostrar pra você como fazer esse criativo, as fotos, eu vou disponibilizar as fotos, tudo, tá, e todo o público, né, que você tem que fazer pra você vender, pra você ir no cliente certo, nas pessoas certas, tá bom, então vamos lá, sem mais delongas, olha só, também uma coisa também, olha só, essa semana, eu vou ajudar você, eu tô te ajudando, e eu quero pedir pra você também uma ajuda também, né, e você vai se ajudar também, pra quem não sabe, eu tenho um curso que chama-se Facebook Fácil, tá, Facebook Fácil, eu vou te ensinar todas essas coisas, essas técnicas, né, pra você vender, fazer um anúncio, um anúncio realmente que converte, tá, que você vai vender, e você também vai ter a minha consultoria, né, se você for fazer um anúncio, é, eu vou te mostrar passo a passo, como fazer, eu vou te pegar pela mão mesmo, e vou te ensinar tudo, tá, você pode entrar em contato comigo, vai entrar em contato comigo direto, não, eu não tenho equipe, então, você vai entrar em contato comigo direto, tá, vai falar comigo direto, e a gente vai fazer um anúncio juntos, né, fazer um anúncio, se, é, de repente, você faz um anúncio, e ele não tá convertendo, você tem que modificar, então, a gente vai ver tudo isso, vai modificar o seu anúncio, e vai ver onde tá errando, onde você tá errando no anúncio, e, é, e esse curso, né, ele, esse curso, ele não é muito caro, não, é, custa apenas 97 reais, tá, 97 reais em custo, ok, então, não é muito caro, né, de tudo aí, que os pessoal, os, os, os grandes gurus, né, eles estão, é, fazendo aí, esses cursos, é, custo muito caro, né, são custos muito caro, e, às vezes, até, não, não, não é muito bom, não, né, não ensina tudo, não ensina tudo, e, é, são custos caros, então, meu curso, apenas 97 reais, 90, e se você, ah, Pedro, não quero fazer o curso, não, eu não quero fazer o curso, é, eu não tenho tempo pra fazer isso, não, eu também tenho o Pix, você quer me ajudar, tem o Pix, meu Pix, tá, eu vou deixar o meu Pix aqui, que é mhbc10, arroba hotmail.com, tá, vou deixar aqui o link, vou deixar tudo aqui, o meu Pix, aí, de repente, você quer, quer me ajudar, porque eu tô te ajudando, né, você quer me ajudar, ajudar com o que, 5 reais, 10 reais, enfim, que você puder aí, você puder me ajudar, ajudar o canal, tá, eu vou deixar o link aqui, vou deixar o, 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 o meu Pix, né, tudo aqui embaixo, aí, você, você faz o que vai for melhor pra você, tá bom, então, vamos lá, se você quiser me ajudar também, não tem problema nenhum, não, se você quiser só dar coisa gratuita, não tem problema nenhum, tá, vou te ajudar também, da mesma forma, ok, então, vamos lá, é, o que que a gente vai fazer, ó, vamos aqui criar, vamos aqui, eu tô no meu Facebook, né, você pode criar um gerenciador de negócio também, tá, se você quiser, fica até melhor, né, fica mais profissional, por que o gerenciador de negócio? Porque fica mais profissional, né, as coisas ficam tudo mais profissional, só isso mesmo, né, mas você pode usar o seu perfil mesmo, o seu perfil pra poder fazer um anúncio, eu vou logo fazer no meu, 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 meu gerenciador de anúncio, no meu perfil aqui, que é a mesma coisa, né, não vai mudar nada, então, eu vou vir aqui, ó, gerenciador de anúncios, tá, que fica sempre aqui do seu lado esquerdo, né, e aí, você vai fazer o passo a passo, do zero aqui, fazer um anúncio, esse anúncio que eu vou fazer aqui, é um anúncio de um produto de tráfego pago, né, é um anúncio, um produto de tráfego pago, inclusive, também, eu vou deixar o link aqui dele, tá, vou deixar o link aqui, se você quiser, assim, se aprimorar muito mais, né, então, você pode fazer isso aí também, tá, um curso de tráfego pago, então, olha só, aqui, eu vou criar uma campanha, né, vou criar uma campanha, clicar aqui em criar campanha, né, e aqui, a gente vai em vendas, né, porque a gente não quer, né, tráfego, se você colocar tráfego, vai, vai para as pessoas erradas, de repente, vai para as pessoas erradas, aí, você não vai ter, você não vai ter o controle, né, você não, aqui, você não pode ter o controle das pessoas, né, aqui, já em vendas, você pode ter, você pode colocar o pixel e você pode ter controle, né, ter o controle ali, ver os leads, você pode pegar leads, né, enviar, fazer um remarketing para essas pessoas, né, se, aquelas pessoas que se interessaram, então, a gente coloca a venda, tá, aí, eu vou continuar, tá, aqui, escolha a campanha, papapá, escolha a campanha, continuar, tá, vou continuar aqui, aqui, campanha personalizada, botar o nome da campanha aqui, método gráfico, método gráfico, método gráfico, método gráfico, e aí, a categoria de anúncios especiais, ele, ó, decrário, crédito, emprego, moradia, não, isso aqui, isso aqui, não, isso aqui não precisa, não, tá, isso aqui não precisa colocar, não, tá, pixel, aí, você, aí, no caso, assim, você tem que fazer primeiro pixel, né, se você não sabe como fazer o pixel, se inscreve no meu canal, que tem vídeo aqui, ensinando como criar o pixel, tá, o pixel vai ser o quê, o pixel vai ser para você, é, acompanhar, né, acompanhar as pessoas, né, os seus leads, as pessoas que vão se interessar no seu produto, né, então, aí, você vai saber, se você colocar o pixel no seu site, né, é, você vai saber as pessoas, onde as pessoas ficaram, quais as pessoas foram lá no check-out, de repente, a pessoa foi lá no check-out, tentou comprar, e por algum motivo ela não conseguiu, aí, você pode fazer um novo anúncio para ela, então, é, isso aí, é, pixel é estratégia de venda, tá, é uma estratégia de venda, então, você cria o seu pixel, ok, eu vou colocar o pixel aqui, é, comprar, não, pixel é que comprar, ok, faz tempo que eu tô fazendo, então, que o orçamento diário, o orçamento diário, né, aqui 120 reais, né, você pode colocar aqui o orçamento diário, vou colocar o orçamento diário de 8 reais, 8 reais dá, 8 reais, você vai estar testando, né, então, o orçamento diário aqui, eu vou colocar 8 reais, tá, por dia, né, por dia, é, quando atingir os 8 reais, ele vai parar de vincular o seu, o seu anúncio, né, por dia vai ser seu orçamento, ele não vai comer muito dinheiro seu, ok, aí você pode colocar uma data de início, né, deixa eu colocar a data pra amanhã, né, e pode colocar uma data de término também, né, como termina, eu vou colocar uma semana, vamos ver se eu vou colocar uma semana aqui, eu vou colocar na próxima, é, na próxima sexta-feira, ó, aí é o término, né, então, eu deixo uma semana, né, é bom você fazer isso aí, deixar uma semana pra ver se tá convertendo, o que que tá dando errado, né, então, é bom você ficar testando, você fazer teste, né, tudo aqui, é, os anúncios no Facebook é teste, né, você fazer teste e pesquisa, você também tem que pesquisar também o público, essa coisa toda, pra ter um anúncio que vai ser de alta conversão, você tem que fazer isso, fazer testes e fazendo testes e fazendo pesquisa, né, você pesquisar o seu público, né, o seu concorrente, né, o que que aquele concorrente tá fazendo, o que que aquele cara tá fazendo ali que fez aquele anúncio ali, que tá vendendo muito, o que que ele fez, então, você tem que copiar, né, ou copiar, fazer parecido, né, fazer parecido, é, já que ele tá fazendo sucesso, tá, então, é isso aí, esse é o segredo, tá, então, aí, vamos criar o público aqui, tá, aqui, eu já, eu já deixei aqui o público, ó, já deixei tudo aqui, ó, certinho, se você quiser baixar isso aqui, se você quiser baixar aqui, tá tudo público, ó, tá as fotos, tá tudo aqui, se você quiser baixar, eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu falei, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, é, você fala comigo, eu vou te enviar pra você, tá, tudo isso aqui, ó, a idade é de 25 a 59 anos, ó, tá tudo aqui, ó, certinho, você vai copiar e vai colar, vai fazer muito rápido, em pouco de minuto você vai fazer esse anúncio, tá, sem medo, né, sem medo, não é, vou fazer, peraí, 25 a 59 anos, que é esse público, é o público que realmente compra, né, ele compra, 25, deixa eu editar aqui, vou colocar 25, ó, 25 a 59 anos, 65 não, 59 anos, tá, esse é o público que, que ele compra, né, o gênero, nesse caso aqui, o gênero só pode ser tanto masculino, como feminino, né, é, é, o produto é o método tráfico turbo, né, então, isso aí, pode ser, é, tanto feminino, como masculino, e aí, o público aqui, ó, já tá o público todinho aqui, ó, aí você vai colocar, eu pesquisei, e pessoal que gosta de tráfico pago, é isso aqui, aí, aí tu vai colocando aqui, ó, ó, a moda, pode ser moda feminina, moda estilismo, tecnologia, ó, só copiar e colar, tecnologia, eletrônico, computador, tecnologia de ensino, educação, tecnologia, tecnologia, computadores eletrônicos, é, eu coloco computadores eletrônicos, saúde, tá, saúde, todo mundo, esse é o pessoal que gosta de, é, que vai usar o tráfego pago, né, pessoal que vai colocar aqui, você pode acrescentar, vou até acrescentar aqui também, vou colocar aqui, vou colocar aqui, hotmart, tá, pessoal aqui, hotmart, aqui também vou colocar hotmart, ó, hotmart, né, pessoal que usa tráfico pago, né, hotmart também, aqui afiliado, vou colocar aqui afiliado, afiliado, ó, afiliado, marketing afiliado, vou colocar aqui marketing digital também, marketing digital, quer dizer, você vai colocar tudo aqui, digital, digital marketing, entendeu, aí é que eu vou guardar aqui, deixa eu guardar aqui, salvar, deixa eu salvar, vou voltar de novo aqui, pera aí, deixa eu voltar, ok, é, vamos lá, então você vai colocar tudo isso aqui, já tá tudo ali, né, tudo certinho, só vai demorar muito, demorar muito, demorar muito, vou botar tudo aqui, vai demorar muito, tá, tá tudo ali já, né, aí você pode salvar o público, se você quiser não vou salvar o público não, que é só uma ilustração, né, isso aqui é o mais importante, tá, gente, isso aqui é o mais importante, o público que você vai alcançar, tá, a idade, o gênero, porque também às vezes tem produto que só pra mulher, né, só pra mulher, homem não compra, e também só masculino, que mulher não vai comprar, então isso, o público é o mais importante, tá, que você, não é qualquer pessoa que vai comprar o método de tráfico turco, né, então, tá, aqui o idioma, o idioma, é, idioma português, mesmo, eu vou colocar português, português do Brasil, né, português do Brasil, ok, aí você pode, ok, português do Brasil, aí você vai colocar sua rede social, né, vou colocar essa riqueira, sua rede social, sua rede social, isso aqui, tá, aí você vai colocar sua rede social, né, que é o caso mais relacionado com esse anúncio, né, nesse caso aqui, o mais relacionado aqui, eu tenho várias redes sociais, né, então, mais de marketing, né, de afiliado, de marketing, tá, ok, e aí, carregamento, tá, então, é, imagem única, né, imagem única, você também pode colocar um carrossel, se você quiser, várias fotos, você pode colocar aqui, aí você marca aqui, carrossel, vou colocar uma foto só, né, e eu vou adicionar uma mídia, né, a mídia já tá tudo aqui, peraí, já tá tudo aqui, ó, vou carregar aqui, peraí, vou carregar aqui, ó, já tá tudo aqui, ó, já tá tudo aqui, nessa pastazinha que eu coloquei aqui, ó, vou colocar isso aqui, ó, essa aqui é pra Facebook, Instagram, né, que é quadradinho, esse aqui é pros stories, né, pra ficar certinho, tá, tá, então, já tá tudo prontinho, se você escolher o método de tráfego turbo, tá tudo prontinho, já, tá, se você escolher o outro, aí você faz, você pode fazer no Canva, também no Canva, dá pra fazer também, tá, aí avançar, ó, peraí, deixa eu voltar aqui, vou cancelar aqui, vou até ser, vou cancelar aqui, vou cancelar aqui, peraí, deixa eu editar aqui, editar aqui, editar mídia, vou adicionar mídia, essa aqui, peraí, ele tem que ser essa aqui quadrada, avançar, né, aí aqui nos stories, mais, nos stories, que fica meio esquisito, peraí, eu acho que é uma só, original, não, essa aqui, não tem como colocar outra aqui, não, os stories, eu achava que dava pra colocar nos stories, também, deixa eu cortar aqui, não, vou substituir, não, vou substituir, por essa aqui, é, pronto, aí ficou assim, ó, nos stories, ó, ficou certinho nos stories, ó, tá, vou colocar aqui substituir, aí substitui, aqui, ó, esse aqui é a quadrada, que vai, vai pro Instagram, e pro Facebook, aí vou ficar em avançar, tá, aí como vai ficar, ó, ó, não vai ficar, foto, tá, aqui é o, esse aqui é o Facebook, Instagram, aí vai ficar desse jeito, ó, tá, aí vou concluir aqui, vou concluir, aí agora eu vou colocar aqui o texto, né, o texto, o texto principal, o texto principal, que já tá aqui, ó, já tá tudo aqui, ó, fiz a pesquisa, tal, e essa cópia aqui, essa cópia que você vai ter também essa cópia, se você, é, me pedir, né, pediu download, eu vou copiar, né, aí eu vou colocar aqui embaixo, embaixo, peraí, vou colocar embaixo aqui, esse aqui, ó, se inscreva, porque eu, eu tô, é, esse anúncio aqui, eu tô compartilhando um, um webinário gratuito, né, porque, pra quem sabe, pra quem, é, tá escrito no meu canal, sabe, que eu sempre falo isso, você tem que, tem que mandar pessoa, pra, página de captura dela, né, pra convencer as pessoas, hoje, pra, o, o, o cara ali, né, no caso, né, o sócio do Alex Vargas, ele convencer as pessoas, que aquele produto ali, vai fazer diferença na vida delas, então, eu tô oferecendo o que, é, um webinário, a pessoa vai ver o webinário, ela vai lá, vai se inscrever no webinário, aí ele vai convencer a pessoa, vai tirar todas as objeções, as objeções, e vai vender pra essa pessoa, tá, se você colocar o link direto, você não vai conseguir, vender, tá, aí no título, esse aqui, se inscreva no webinário agora mesmo, por isso que era pouco, pouco, poucas palavras, né, aí depois eu botei errado, aqui, botei no título, irispiel, colar, vai vender, incompetimento, aqui, vou ter errado aqui, vai vender vamos dar um botão n aqui, набrio, aqui também, DJ, aqui errada, escrevi errado aqui, Tá, olha lá, fica aqui embaixo, né, olha lá, não, não, peraí, na descrição, na descrição, peraí, vou copiar, peraí, descrição, olha lá, é aqui mesmo, é, descrição, 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 aí fica aqui, se inscreva no webinário agora, não tá modificando aqui, ó, comprar agora não, não vai comprar agora, né, tem que mudar esse botão aqui, eu acredito que ele vai ficar, não, comprar agora não, você vai colocar aqui, é, ou saber mais, ouvir agora, pedir agora, jogar, ver, calendário, solitário, marcado, jogar, pedir agora, ouvir agora, saiba mais, obter oferta, saiba mais, né, vou colocar saiba mais, o botão saiba mais, pra pessoa clicar aqui, saiba mais, tá, aí, mais importante também, é o link, né, é o link que você vai colocar, tá, aqui, você pode, aqui no Hotmart, se você quiser ir no Hotmart, Hotmart, você procura por, é, método do tráfico turbo, tá, o método do tráfico turbo, método, não, método turbo tráfego, é, método, método turbo tráfego, procura lá, e se afirma, né, aí você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, tá, vai fazer a mesma coisa, só copiar e colar, né, aí você vai ver que não é binário, ó, se afirma, né, você primeiro dizer, aí ele vai te aceitar, ele se aceita, é rápido, né, na mesma hora, ele te aceita, né, aí você vai ver aqui nesse é binário, funil de vendas e tráfego pago, ó, é um funil de vendas, né, é um funil de vendas, aí você vai conseguir vender, aí você vai copiar aqui o link, né, copia o link, e cola aqui, ó, aí você coloca o link aqui, tá, você coloca o link aqui, e, você coloca o link, e vê tudo, isso é tudo certinho, tá, e aí você quer ir publicar, tá, quer ir publicar, só que se eu clicar em publicar aqui, aí, de repente, é, eu, eu não vou fazer esse, esse anúncio agora, eu não vou fazer esse anúncio agora, tá, eu não vou fazer esse anúncio agora, e, eu não vou fazer esse anúncio agora, então, quer dizer, eu não vou clicar em publicar, tá bom, mas aí você tem que publicar, aí, eles vão ver se tem alguma coisa errada, né, se tiver alguma coisa errada, você vai lá e, e você modifica, tá, eles vão analisar tudo, né, vai ficar em análise, aí você vai ver, então, é só clicar em publicar, tá, tá bom, então, era isso que eu queria deixar pra você, o primeiro vídeo, tá, primeiro vídeo, é, sobre, é, tá, o pago, tá, e, essa semana eu vou fazer, fazer outros vídeos também, né, sobre serviços, é, sobre mais anúncios aí, de, de produtos digitais, no Hotmart, na Edu, na Monetize, né, é, também vou fazer produtos físicos, né, no mercado livre, tá, então, fica ligado, essa semana todinha, a gente vai fazer, o criativo, né, o criativo ali, eu vou colocar tudo certinho pra você, tá, tudo certinho pra você, tá, tudo ali aqui, ó, é só você pedir pra você, pra você, é, tá tudo certinho aqui, ó, na pasta aqui, ó, vou deixar aqui, é só você pedir, tá, entrar em contato comigo, e aí, você, é, você tem contato comigo, eu vou mandar pra você, esse material, tá, todo esse material, ok, tá aqui todo o material, tá, e eu vou mandar pra você, ok, vou salvar aqui, tá aqui, tudo isso aqui, eu vou mandar pra você, ok, então, é isso que eu queria dizer pra você, um grande abraço, e nos vemos no próximo vídeo, tchau.